E o plano facilitado em quantas vezes? Em até 26 vezes. Então presta atenção, olha, vou te dar alguns exemplos, tá? Eles têm toda a linha Honda, vou passar apenas alguns exemplos. Aqui, a NX200, Ricardo, tá saindo quanto de entrada? 861 de entrada. Mais 26? De 205 reais. Agora dá uma rézinha com a sua apilente, com calma, vou te mostrar uma outra. Essa aqui, a XR200R, tá bom? Entrada de quanto, Ricardo? De 875. Mais 26? De 209. E a moto Honda você já conhece. Um ano de garantia, uma moto que praticamente enquebrava, né, Ricardo? Enquebrava. Honda é forte? Forte, tem um ano de garantia. Ok, vamos aqui. Outra moto, essa, a Saara NX350. Essa é mais forte, mais brava, né, Ricardo? Tá saindo quanto de entrada? Entrada 1060. Mais 26 de? 253. Com detalhe, na compra de qualquer moto, aqui na Moto Remassa, leva o que de presente, Ricardo? Um capacete e uma trava de segurança. É só dizer. Obrigado.